Música Facebook amassando Uma roda de grande É, genética do Buriti Ainda tem gente que fala mal Amo muito Amo muito Amo muito Amo muito Amo muito Facebook amassa Banear meu filho Dá nele agora, arrebenta ele Pega os famosos Pega os famosos Tenho ao r Mitglio de governo Que é um roda novo Para nosso territorio E o que dá 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 O que dá